Essas são bonitas que estão no esporte. Eu acompanho há muito tempo, assim. Deixar essa amissagem que a gente está fazendo. E eu estou acompanhando porque eu ficava muito com... Não, dá para conversar. Então a gente ia acompanhar. Eu acho mais bonito esse esporte, vai ser muito bonito. Antes é um esporte, não é um esporte. Exato. E aí, esse negócio... E eu acho bonito. Eu estou muito atrás, eu estou invadindo, invadindo. Eu estou tão engraçado, porque é maravilhoso. Não sei se vocês acham que eu acho. Não sei se eu não me ouço, eu não me ouço. Eu não me ouço. Mas o que é bonito é isso, para a nossa própria, sabe? Diapoletismo. Isso é tão bonito, porque o esporte é mobilizado e os restaurantes, no Estado, de Itaí, do presidente de Pé, do Pá, do Pá, da região, para eu ser com todos os seus contextos. Mas eu acho que tem uma pergunta. A pergunta é muito interessante. É o esporte que está lançado a isso. Sim, mas a CABREI. Não. cabem para o país, o presidencial é o problema de botar o país." No Brasil. Por exemplo, a gente não tem com esse colégio, porque a gente não tem com esse colégio, mas o problema é que a gente não tem com o negócio, porque a pessoa precisa ter com o temor de dinheiro e as pessoas têm com o investimento e as pessoas têm com o cliente e a criança não tem com o seu colégio do que a casa Então eu acho que aí já é um problema, tipo aí já é pra isso, pois é que você tem um dos pais mesmo, bem bom, mas o que em nós é pra fazer crescidão com a feminicidão é uma coisa que eu faço. Nosso país agora tem acesso às vezes, colocação de pessoas em geral das piores. Nós temos só um pouquinho assim, da Angélia e da África, de alguns países da África. Uma pessoa fala, nós temos dois países bem danos do Brasil e resolveu que não quer mais ser assim. Então eu cheguei e ele falou, e aí, o que você explica? Porque eu tenho um amigo, ela era um turu válido, e eu ouvi, ela é um turu válido, eu toquei ela se chamando, ela se chamando, ela se chamando, ela se chamando, ela se chamando mais, então eu não sou chandela, ela preferiu. Eles também, né? Se pegar uma brasileira, eu sou chandela, mas ela disse, a primeira vez que você veio lá, ela será a primeira vez que eu vou fazer aqui, você tem faculdade, tem muita capacidade que você te fazer. E ela vai representar a faculdade e a gente tem que ir ao Brasil e a gente tem que ir ao Brasil, que não viram. Nós somos dois, e o que a gente está ali no Brasil e eu acho que são as pequenas do Brasil e já é diferente. É um querer. Se vê, atualmente na nossa A gente tem um pouco de tempo, de tempo, de tempo, de tempo, de tempo, de tempo, de tempo. A gente tem um pouco mais fácil de educar, e é muito mais fácil de educar em uma criança, porque é que a gente tem uma criança. Educar é uma criança. Educar é você interagir, com o dinheiro, cobrar, fazer o dinheiro. Educar é você interagir. Educar é o dinheiro. Educar é cobrado. Educar é cobrado. Educar é cobrado. Obrigado. 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 Aplausos 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 A boca dela vai ficar guardada. Vai ficar guardada. Foi guardada, guardada, guardada. Fala você, filho. Tá junto também. 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 Aplausos! 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 Aplausos!